Fala galera, mestre do acalmamento na área, agora a gente está aqui no vídeo para o YouTube para vocês, para quem não conhece o Túlio, a gente fez um vídeo lá para o Instagram, ele dando algumas dicas sobre a profissão de instalador de drywall, falando um pouquinho sobre ele, quanto tempo ele tem de profissão, então vai lá no Instagram, assiste esse vídeo, mas hoje aqui para vocês do YouTube, ele vai passar cinco dicas de trabalho com drywall, uma dica de instalação de fita de LED na tabica e quatro dicas de pintura em drywall, que é uma dúvida que muita gente tem, né? Como emmaçar, se emmaça tudo, se emmaça junta, qual tinta usar. Fala galera, sou o Túlio. Primeira pergunta, muita gente tem dúvida sobre a preparação do teto, né? Então assim, você instalou, beleza, as placas estão todas no teto, o que que você faz para preparar, para deixar pronto para receber a pintura? Depois de montado a estrutura, a gente faz o clareamento, né? E tratamento de junto, fitamento com fita de papel, duas demões de massa, finaliza a instalação drywall. Massa para drywall? Massa para drywall, justamente. Massa para drywall, não é massa para pintura não. E tem gente que faz com gesso, né? Que faz com gesso. O que que tu acha disso? Caraca, mas acabou de passar. Então a gente não trabalha com essa parte de tratamento da junta dando isso, não. É. A gente tenta fazer o trabalho bem feito e certo. Então beleza, você já joga a fita no teto com a massa, né? Com aquela ferramenta, que a gente que tá aparecendo aí no vídeo para vocês entenderem o que que é. É o início do tratamento de junta. E duas demões depois. E duas demões de massa. Aí fechou. E fechou a instalação. Bem feita, né? Bem feita. Aí depois para você preparar para a pintura. Qual é o produto que você usa para preparar? Fundo preparador. Fundo preparador. Fundo preparador daquela mão de fundo preparador. Então beleza, fundo preparador tá aplicado no teto. Aí tem dois tipos de trabalho. E aí essa pergunta que eu queria te fazer. O cara não quer aplicar o fundo preparador. Ele fez a junta, a preparação da junta e quer entrar com a tinta. Que tinta ele pode entrar direto no drywall sem preparação? Uma tinta de qualidade pelo menos, né? Sim. De primeira linha aí das marcas das marcas top que estão aí no mercado. Para tentar, mas vai do serviço. Eu não garanto, né? Mas aí no caso assim, se o cliente quiser só jogar a tinta direto no drywall, você usa uma tinta acrílica normal. Mesmo se você não aplica o fundo preparador. Sim. Aí você joga a tinta acrílica top, prêmio. Prêmio. E nunca deu problema. Nunca deu problema não. Então mais uma dica para vocês. Outra pergunta. Como funciona a questão do emassamento em teto de drywall? Emaça só a junta ou emassa o teto todo? Cara, eu, eu tenho forma de trabalhar a minha. Então vai depender do trabalho do qual eu tô fazendo. Uma obra igual essa daqui. É que é uma obra residencial, né? Aqui é um acabamento fino. Fino. Então nesse caso você faz o quê? Aí a gente tá preferindo aqui em fazer o emassamento todo. E se tu pega uma obra comercial que não tem tanto acabamento? Aí a gente tenta fazer, a gente fazendo todo o trabalho. Serviço de drywall mais a pintura, aí a gente só faz o tratamento de junta. E isso barateia para o cliente. Justamente. Então isso aí é outra coisa, né? Uma dúvida. Quer acabamento fino, né? Obra residencial igual essa aqui, emassa o teto todo. Mas isso é uma coisa importante da gente falar porque é ele que faz a instalação e a pintura. Se você pega o serviço de outro instalador de drywall, aí eu aconselho emassar tudo. Principalmente em teto de drywall e de gesso, que é mais sensível, né? O pessoal fala que arranha muito. E o Túlio só lixa na lixaleira. Então, qual dica que tu dá para o pessoal aí sobre lixamento, forma de lixamento, qual tipo de lixa? Eu, particularmente, tento trabalhar com a lixa, aquela lixa telada, lixa 240. Primeira, a gente passa uma 180 para poder dar aquela quebrada, né? Por último, aquela 240 para dar aquele acabamento fino, mas sempre a lixa telada. Tá. Mas tu lixa duas vezes o teto? Tu lixa duas vezes? Não, é aquela que dá uma primeira passada com a 180 para a revistir. Só para tirar a rebarba, mas se não tiver rebarba, já tiver filé, entra. Vai para 240 mesmo. Direto. E aí, a questão da lixa telada que tu falou. Por que que tu não gosta de usar aquela outra de papel, com a furação? Eu acabei conhecendo a lixa telada, né? Acabei usando ela e vi que o acabamento é bem superior àquela tradicional. E ela rende mais também, né? E rende mais, justamente. A gente tenta não fazer mil metros com a lixadeira, né? Isso é outra dica, né? Com a lixa, na verdade. Com a lixa. Isso é outra dica. É. Porque tem gente aí que quer economizar na lixa e quer achar que ela vai durar, fazer mil, dois mil, cinco mil metros, com apenas uma lixa, que isso não cabe. Então, ela começa a descascar, né? E ali é onde que acaba sendo esses riscos, os famosos riscos que o pessoal acaba reclamando. Ela rasga, dobra para cima. Ela rasga, dobra para cima e acaba fazendo descascar. Isso não acontece na lixa telada. Então, ó. Várias dicas de lixa. Primeiro, usa lixa telada, não usa lixa de papel. Segundo, lixa de gramatura alta. Tem gente que quer lixar um teto de drywall com lixa 150. É óbvio que vai arranhar. Ou até 100. Então, é óbvio que vai arranhar. Vai comer o teto na lixa 100. Pô, daqui a pouco tá chegando lá na laje. Então, ó, lixa 240. Por quê? Acabamento fino. Aí você não arranha. E também a força da máquina, né? A máquina, a lixadeira, não foi feita para você colocar ela e apertar até sair fumaça. É encostar e ela faz o trabalho. É o que eu falo para os pintores aí que falam que lixadeira é ruim. Não é ruim. É você que não tem ainda aquela habilidade, nem se adaptou à ferramenta. Mas é costume, como o Túlio falou. É costume. Eu não abro mão da lixadeira nunca. Quando eu comprei a lixadeira, minha esposa dormia no chão e eu dormia abraçada com a lixadeira. Bom, então, fechou. Quatro dicas aí de pintura em drywall. Acho que nem tem mais dica para dar. E agora a gente vai fazer a instalação da fita de LED. Que tem gente também, que tem muita gente que tem dúvida. Às vezes, as pessoas já têm tabica. Para quem não sabe o que é tabica, é isso aí, ó. Que está aparecendo no vídeo. Muita gente já tem, mas não tem a fita de LED. Que dá um charme depois, né? Dá um charme e a gente vai ensinar para vocês. A gente, não, o Túlio, vai ensinar para vocês como fazer essa instalação com fita dupla face mole. Então, bora lá. Vamos lá. Temos aqui a fita de LED. Pessoal, ela tem que ser comprada assim, tá? O plugue, o conector macho. Que lá, na instalação, vai o conector fêmea. Aí chega lá só fazer o plugue e fazer a instalação. Vamos para a instalação. Então, a gente compra uma fita. Fita dupla face 3M. E faz a primeira instalação atrás aqui da fita e vem colando. Passa por toda a metragem de fita que você quer fazer a instalação. E depois é só fazer a instalação na tabica. Na instalação, a gente vai definir o ponto de partida. Tirar essa parte de trás, que é da cola, da própria fita dupla face. E fazer a instalação colando de acordo com onde você vai fazer a instalação da própria fita. Ligou e tá lindo! Tchau! Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto